Opa legal, aí sim, hein? Help me, I help you popular, me ajuda a te ajudar, ó, só agradecer a galera, o canal do Ricardinho Martins tá igual o foguete, ó, e foguete não dá ré não, quase 18 mil inscritos, ou 17, ah, vamos chegar logo a 20 mil, e você sabe, 20 mil, vou sortear mais uma camisa oficial do Santos Futebol Clube, e atenção, hein, nos próximos dias vem aí o canal de membros do Ricardinho Martins, você já tá inscrito no canal, você pode fazer parte agora do clube de membros, o canal, e agora vai ter o clube de membros, você não se inscreveu ainda? Me ajuda a te ajudar, help me, I help you, se inscreve aí, dá o like, chega com tudo no like, aquela cutucadinha no like, e também aciona o sininho, bom, o Santos venceu o Flamengo, a gente já falou sobre isso, 2x1, uma vitória espetacular, mas eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, o Flamengo sonha em ser o Santos Futebol Clube, só pode, é impressionante a tara, a tara que o Flamengo tem em jogadores que estão no Santos, ou passaram pelo Santos Futebol Clube nos últimos anos, é incrível, agora a informação que chega, é que se o Gabigol não renovar contrato com o Flamengo, o Flamengo vai tentar, desculpem, a contratação de Marcos Leonardo, eu não aguento mais, toda hora mesmo a conversa, o Flamengo quer ser uma filial do Santos, só quer contratar jogadores do Santos, eu fiz uma listinha aqui, e provavelmente eu devo ter esquecido alguém, mas nos últimos anos, jogadores que passaram pelo Santos, sem contar aqueles que vão do Santos, direto para o Flamengo, o Santos não tem dinheiro, não consegue segurar ninguém, é o jogador vai mesmo, agora se quiser o ML, o Marcos Leonardo, 30 milhõezinhos de euros, 30 milhões de euros, está sobrando aí, Rubro Negro, então se não pegar o Gabigol, que aliás era jogador do Santos, já vai aí, no Marcos Leonardo, ó, fiz uma listinha aqui, parar, lembra dele? Só do Santos, voltou para o Santos, meu Deus do céu, isso aí, podia ter ficado no Flamengo, Allan Patrick, lá atrás, hoje está brilhando no Internacional, foi jogador do Santos, passou pelo Flamengo, tem também o Diego Ribas, né, história fantástica no Santos, teve na Europa, voltou, jogou no Flamengo, outro que foi para a Europa, e voltou hoje a titular no Flamengo, é Thiago Maia, eu vou esquecer de alguém, eu vou esquecer de alguém, mas vamos lá, ah, esse aqui saiu direto do Santos para o Flamengo, não foi bem no Flamengo não, acho que ele está na Europa, ele está na Europa, eu não sei aonde, bom zagueiro, gostava muito, gostava Henrique, no Flamengo não foi bem não, já falei aqui do Diego Ribas, ah, Bruno Henrique, esse saiu do Santos antes de começar o Campeonato Paulista, foi jogar no Flamengo, ei, fecha as pernas, Bruno Henrique, ó, o soteudinho chegando aí, é aí, deixa eu ver aqui, já falei, Gustavo Henrique, Pará, Allan Patrick, Thiago Maia, Diego Ribas, Gabigol, Bruno Henrique, ah, um tempo atrás aí, quando o menino estourou, explodiu, queria também contratar o David Washington, isso não deu tempo, foi embora para o Chelsea, então é isso, o Flamengo adora jogador que passou pelo Santos Futebol Clube, dizem por aí, se o Gabigol não acertar o novo contrato, o Flamengo quer contratar agora o Marcos Leonardo, acho legal, plausível, pagando os 30 milhões de euros da multa, pode levar, fica à vontade, eu não sei se o Marcos Leonardo vai querer ir, ah, teve o Ângelo também, acharam que eu ia esquecer, né, o Flamengo fez proposta, o Santos aceitou hoje, ele falou, não vou, não vou, e não foi, está jogando hoje na França, jogador do Chelsea da Inglaterra, então é isso, help me, help you, chegando a 20 mil, tem mais uma camisa oficial do Santos Futebol Clube que a gente vai sortear aqui, o Clube de Membros está chegando, estou preparando um Clube de Membros para você que gosta do nosso trabalho, vai ser daquele jeito, hein, se inscreve aí no canal do Ricardinho Martins, dá o like e aciona o sininho, avisa a galera que a gente está por aqui, help me, help you, me ajuda a te ajudar, ah, a porta do meu ônibus está fechada, há muito tempo eu venho dizendo que o Santos não vai cair, engraçado, agora tem um monte de gente falando a mesma coisa, né?